Peek Blinders se tornou uma das melhores séries disponíveis na Netflix. O título de origem inglesa possui boa temática e seus episódios sempre são aguardados. Com a chegada dos episódios do quinto ano, todos procuram saber sobre a sexta temporada de Peek Blinders na Netflix. Neste vídeo, falamos tudo o que foi divulgado até o momento sobre a sexta temporada da série, sua renovação, data de estreia prevista e o que pode acontecer daqui pra frente. Mas antes, gostaria de te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada do catálogo da Netflix. Caso esteja aguardando a chegada de alguma série, deixe aqui nos comentários. Nós iremos pesquisar e fazer um novo vídeo pra você. Quer ficar por dentro dos principais lançamentos da Netflix, Amazon Prime Video e HBO Go? Baixe agora mesmo o aplicativo Streamings Brasil. Com ele, você acompanha as novidades do catálogo, dicas, notícias, removidos e muito mais. Tudo pra você ficar ligado nas novidades do seu serviço favorito. Baixe grátis para Android e iOS. Streamings Brasil. Tudo sobre suas séries e filmes em um só lugar. A série é baseada na história real da família Shelby. Nos episódios, acompanhamos a vida de Tommy Shelby, líder de uma família que vive de assaltos, extorsões, apostas e mercado negro. No fim da Primeira Guerra, eles tentam restabelecer seu domínio na região. E então, enfrenta Campbell, novo chefe de polícia recém-chegado de Belfast, determinado a limpar as ruas de Birmingham dos criminosos e revolucionários. Na quinta temporada, depois que o mercado de ações cai em 1929, e vê Tommy se tornando vice-líder da União Britânica de Fascistas, ao lado de Oswald Mosley. Depois de uma tentativa fracassada de assassinato, Tommy descobre que alguém o traiu. Ao lado de Oswald, está a gangue escocesa Billy Boyce, liderada por Jimmy McAver. Michael Gray tenta comprar a Shelby Company, porém, não tem sucesso, enquanto sua mãe, Pauli Gray, renuncia. A quinta temporada foi descrida como de duas partes, então, a sexta temporada precisa responder as questões que ficaram em aberto no quinto ano, com Tommy Shelby enlouquecendo ao ver sua esposa morta. As consequências daqui pra frente serão muito trágicas. Mas afinal, PicBlinders ganhará a sexta temporada na Netflix? Existem duas respostas. A primeira é que, oficialmente, a BBC, rede que produz a série, ainda não oficializou a renovação para a sexta temporada. Caso seja renovado, com certeza chegará no catálogo da Netflix. A Netflix possui no Brasil os direitos de exibição da série, ou seja, nenhum outro canal ou streaming pode disponibilizar os episódios por aqui. Um ponto a favor é que Steven Knight, responsável por adaptar a série de TV, já confirmou estar trabalhando em mais duas temporadas. Apesar da BBC ainda não ter oficializado a sexta temporada, é bem provável que ela aconteça. O próprio Steven afirmou que a série chega somente no início de 2021. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar seu like, ok? Um abraço e até mais!